Com certeza em algum lugar da internet você já viu esse cara. E o que tem de mais nele, além de, claro, ele ser gordo. Porque só de ser gordo uma pessoa já viraliza. Óbvio, ele faz cosplays. Só que os cosplays que ele faz são... diferentes. O vídeo de hoje é sobre Low Cost Cosplay. Esse cara que, de acordo com o Know Your Meme, se chama Anutya Saenchart. Eu não sei se estou pronunciando certo. Fundou uma página há muitos anos onde ele simplesmente pega qualquer coisa e faz cosplay de qualquer coisa. Não importando que tipo de material o cosplay vai sair. Mesmo que seja uma coisa completamente sem sentido. E o pior é que ele é realmente criativo. Com frango ele pode ser o Ryu. Com banana ele pode ser a Sailor Moon. Com uma concha de feijão ele faz um Rasenga. E ele também pode ser um Tanque, né? Aliás, ele é gordo. Piada, Pokémon, kkkk. Ele faz cosplay desde coisas tipo o controle da Sony. Até o mesmo... O Goku? Ou quase. E não é só ele que faz cosplay, não. O gato dele também participa. Ou melhor, os gatos. Esse aqui realmente mudou o significado do quem não tem lobo caça com gato. Que na verdade era caça como gato. No ano retrasado ele também fez um cosplay muito bom do adulto Ney. Mais uma vez o gato dele fazendo cosplay só que de ovo frito. Ele também faz cosplay de fritura. Ele mesmo, o corpo dele. Não basta ser Otaku. Ele tem que ser Jojo Fag. Que é um outro nível de Otaku. Eu assisti poucos episódios de One Piece. Mas o meu personagem favorito desses poucos episódios era o Zoro. E também assisti Demon Slayer. Que mete no Yaiba. Que eu nem lembro qual é o nome desse personagem. Aliás, eu nem prestei atenção direito nesse anime. Para parar o tempo é muito simples. Tudo o que você precisa de um relógio a pilha. Tirar a pilha do relógio. E pronto. Funciona, pode testar em casa. O cosplay pode ser literalmente qualquer coisa. Desde que... Ele não use mais do que 50 dólares nele. Por isso o nome. LoL Cos Cosplay. Olha isso, mano. Não lembro o nome dessa personagem de Frozen. Eu não assisti Frozen. Desculpa. Mas isso é muito cursed. Putz grila. Para virar um Super Saiyajin. Basta você ter... Um monte de pregadores. E ele também é desenhista. Tangerine e Dori. E se você não gosta do Jotaro. Ele também pode virar o Josuke. De duas maneiras diferentes. E o Giorno também. E o Giorno também. Ele também pode virar o Kira. Como sempre. Usando o gato dele de cobaia. E o Sonic. Espera aí. E se não é o personagem de Jojo é? Eu não quero nem imaginar o que seria a Jolene. E o Giorno também pode virar o Jolene.